O preso tem 51 anos. Ele é suspeito de dois furtos na mesma loja em Campinas no intervalo de menos de um mês. O último crime gravado pelo circuito de segurança foi no dia 30 de janeiro. Com um alicate guardado em uma sacola de papel, ele corta o fio de segurança e furta o notebook avaliado em mais de 3 mil reais. O primeiro furto aconteceu no dia 6 de janeiro. Sem que ninguém percebesse, ele entra na loja e furta uma televisão de 50 polegadas. Sem dificuldade, ele sai carregando a caixa pela rua. Depois do primeiro furto, os funcionários pegaram as informações do suspeito e registraram o boletim de ocorrência. Quando ele voltou ao comércio, o notebook sumiu. Os funcionários foram checar no sistema para ver se o produto havia sido vendido. Mas, ao ver o circuito de segurança, eles descobriram a verdade. O indivíduo já conhecido por diversas passagens por furto. Inclusive, ele cometeu outros furtos no mesmo estabelecimento comercial. Então, a equipe, reconhecendo o indivíduo, abordou e ele confessou realmente que tirou esse notebook de lá no valor de 3 mil e 100 reais, gastou o equivalente, vendeu esse notebook pelo valor de 800 reais e foi encontrado com ele aproximadamente 200 reais. Legenda por Sônia Ruberti